Bebê? Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? Canção da Família Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Mamãe! Mamãe! Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmão! Irmão! Onde está? Irmão! Irmão! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Bebê! Onde está? Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! 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 Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão? Estou aqui! 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 Est Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge 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 Continuem fugindo Foge 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 De magia! Bebê tubarão map Tubarão giudurururuu Tubarão giudururenduru Tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge! Foge! Sons e salvos É, 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 é É, é, é É, é, é É O FIM! Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? 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 Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? 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 Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Pai Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão Escorreguei Fiz um Dodói Fiz um Dodói No meu nariz Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói No meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói No meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói No meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Canção da Família Mamãe 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Papai 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 Onde está? Papai 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Irmã 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 Onde está? Irmã Irmã Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Irmão 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 Onde está? Irmão Irmão Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Bebê Bebê Onde está? Encontramos todo mundo Mas Bebê Onde está? Bebê 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vocês estão? Papai Mamãe Irmão Irmão E eu Somos uma família Bebê Bebê Tubarão Bebê Tubarão Duduru Tubarão Duduru Tubarão Tubarão Mamãe Tubarão Dudurudududu Tubarão Dudurududu Tubarão Dudurududu Tubarão Papai Tubarão Dudurududu Tubarão Dudurudu Tubarão Dudurudu Tubarão Vovó Tubarão Dudurudu Tubarão Dudurudu Tubarão Dudurudu Tubarão Vou, vou, tubarão, tu, 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 tu Foge, 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 foge Foge, foge, foge Bebê tubarão, tubarão, tubarão Mamãe, tubarão, do du 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 du, tubarão Papai, tubarão, do du du du, tubarão Vovó, tubarão, do du 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 du, tubarão Vou vou tubarão! Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, cadim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Esquida Marim Cadu Esquida Marim Cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem A esquina marim cadim cadim Esquina marim cadu Te amo Esquina marim cadim cadim Esquina marim cadu Te amo Esquina marim cadim cadim Esquina marim cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem A esquina marim cadim cadim Esquina marim cadu Te amo Canção de Bom Dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acordem, acordem mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! 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 Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia De gola para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Vai embora, chuva Está nublado hoje Eu quero sair e brincar Mas vai chover Vão embora, nuvens de chuva Vão embora, nuvens de chuva Vão embora, nuvens de chuva Vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Para a diversão Vá embora, fantasma feio Vá embora, fantasma feio Vá embora, fantasma feio Vá embora Nós vamos nos divertir Vá, vá, vai embora Hoje é dia de se divertir Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Para a diversão Tcharam! Ainda está chovendo! Então vamos brincar dentro de casa Vá embora, fantasma feio Hã? Vá embora, dinossauro Vá embora, dinossauro Vá embora, dinossauro Vá embora, dinossauro Vá embora Nós vamos nos divertir Vá, vá, vá embora Hoje é dia de se divertir Vá embora, vá embora Vá, vá embora Vá, vá embora Vá, vá embora, vá embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão Brincar dentro de casa é divertido Vão embora, vão embora, vão embora Vão, vão, vão embora, vão embora Vão, vão, vão embora, vão embora Pra diversão É! Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou, vou, vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Somos de animais Escutem O que vocês ouvem? Somos de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá, mu, mu, oink Quá, mu, mu, oink Du, 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 du Squawk, squawk Squawk, squawk Squawk, squawk Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tis 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 Tururudu Aú 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 Tururudu Sons de animais Vamos adivinhar? Yeah! Uma coruja na noite faz Tis 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 Uma cobra na noite faz Tis 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 Um lobo na noite faz Aú! U Tis Aú! U Tis Aú! Canção do ABC Vamos aprender o alfabeto A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z Vamos achar as letras! A J J J K K L L M M N O B Q R S T U V W X Y Z Vamos organizar as letras A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Agora eu sei o ABC Na próxima vez posso cantar com você Sim! Canção de Bom Dia Bom 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 Dia Bom 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 Dia Bom 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 Dia Acorde, acorde, hein, mãe e pai Bom 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 Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! De boa para todos! Bom, 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 bom dia! É um belo dia Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Pagem 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 Continue fugindo Pagem 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 Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Pagem pagem Papai tubarão Pagem 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 É o fim, du-du-du-du-du-du É o fim, du-du-du-du-du-du É o fim, du-du-du-du-du-du É o fim! Canção da Família Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmãe! Irmãe! Onde está? Irmãe! Irmãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmãe! 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 Onde está? Irmãe! Irmãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! Bebê! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão! Papai! Mamãe! Irmã! Irmão! E eu! Somos uma família! Lá! 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 Lá Esquida marim, cadim, esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marincadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida marincadu Esquida marincadu Te amo Esquida marincadu Esquida marincadu Te amo Esquida marincadu Esquida marincadu Esquida marincadu Esquida marincadu Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Oh Esquida marincadu Esquida marincadu Te amo Esquida marincadu Esquida marincadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite, quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Canção do Simpapai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde! Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Pai Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Canção de bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorda, acorda, hein, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Digo lá para todos! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí! Fiz um Dodói no meu nariz! Vou, 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 vou dar um beijinho! Você vai ficar bem! Obrigado, mamãe! Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, 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 pode me ajudar! Sim, 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 sim! Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos e eu caí! Fiz um Dodói no meu Dodói no meu Cotovelo! Vou, 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 vou dar um beijinho! Você vai ficar bem! Obrigada, mamãe! Ai, ai, ao, ao, podem me ajudar! Sim, 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 sim! Ai, ai, ao, ao, podem cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo! Fiz um Dodói no meu dedão! Vou, 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 vou dar um beijinho! Você vai ficar bem! Ah, obrigada, crianças! Esquida Marim Esquida Marim, cadim, cadim! Esquida Marim, cadu! Esquida Marim, cadim, cadim! Esquida Marim, cadu! Te amo! Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida Marim, cadim, cadim! Esquida Marim, cadu! Esquida Marim, cadu! Te amo! Esquida Marim, cadim, cadu! Esquida Marim, cadu! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida Marim, cadu! 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 De manhã e de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Aperte o botão e inscreva-se Aperte o botão e inscreva-se